E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, aqui, eu quero passar uma mensagem que eu vejo como muito importante, algo que eu estava analisando aqui, principalmente no dia de hoje, e eu comecei a me sentir muito incomodado de que eu precisava, pelo menos, externar esses pensamentos e essas reflexões que eu estava tendo, que eu ainda estou tendo. Não dava para eu simplesmente reter, é como se eu estivesse enterrando uma mensagem mesmo que o Criador me direcionou e que outras pessoas precisam ouvir. Então, de verdade, eu espero que venha a edificar a sua vida de alguma forma, que é sobre o efeito despertar que aconteceu no mundo desde 2020. Bom, desde 2020, como vocês sabem aí, e talvez você faça parte disso, muitas e muitas pessoas tiveram suas vidas mudadas radicalmente. E eu me incluo nisso, porque antes, provavelmente, você estava vivendo sua vida normalmente, vivendo para trabalhar, ou com a sua família, ou vivendo, buscando as coisas do mundo. De repente, aconteceu tudo aquilo que a gente sabe muito bem do que se trata, e muitas pessoas, elas vieram a se tocar o porquê que aconteceu aquilo, e a partir daí foram encontrando muitos conhecimentos que depois fizeram tê-las uma visão completamente diferente de mundo. E, mais uma vez, eu faço parte disso também. Então, eu vejo que teve um grande agir do Pai nisso, de libertar muitas pessoas que ainda estavam com ânimo dobre, que ainda não tinham se entregado totalmente a Ele. Eu vejo que, literalmente, um véu se rompeu entre a dimensão física e espiritual. E por isso que o conhecimento, ele tem chegado tanto nesses últimos quatro anos, principalmente. Quantas pessoas aí se deparando com tantos conhecimentos, tantas revelações, tantas chaves de entendimento. Eu vejo que tudo isso está de acordo com essa retirada do véu, esse tempo de Apocalipse que todos nós estamos inseridos. E, é claro, que teve, sim, um grande, um imenso agir do Pai, e resgatar muitas pessoas, me incluo nisso mais uma vez, que estavam com ânimo dobre, que ainda não tinham se entregado a Ele, que ainda estavam voltadas para uma vida cotidiana, perceberam que o mundo não é o que acreditavam no ser, não é? Então, assim, é muito libertador tudo o que aconteceu. É muito magnífico ver que, realmente, o Criador tem nos direcionado nesse processo de retorno para a presença dEle. Só que esse grande efeito despertar no mundo, ele trouxe também muitos efeitos negativos. Não trouxe só bênçãos, trouxe, sim, muitos problemas. E é isso que eu quero meditar aqui com vocês hoje. A questão é o seguinte, o conhecimento, ele é uma bênção quando a gente usa desse conhecimento para melhorar a nossa vida, quando a gente entende a necessidade de buscar ao Criador, quando a gente entende que nós estamos aqui como cativos, destituídos da glória do Pai, nós precisamos fazer um processo de retorno à presença dEle. E o Messias é o único caminho que nos leva de volta a Ele. Então, todos nós precisamos passar por isso. Então, o conhecimento que te leve a isso, ele é muito abençoado, é ótimo para você. E eu vejo que muitos irmãos, e eu acho, inclusive, que é um dom que eu tenho, é mais voltado para a área do conhecimento, de ter uma facilidade, de ter realmente, de conseguir adentrar em algumas esferas mais profundas que nem todos conseguem. Isso não faz você melhor do que ninguém, tá? É só para deixar claro, são propósitos diferentes que cada um tem. Então, assim, o conhecimento, quando você tem o dom, quando você usa dEle para se aproximar do Pai, ele é excelente, ele traz muitos benefícios para a sua vida, ele liberta, nós devemos buscar a verdade, eu acho que nós jamais devemos ser conformistas com as mentiras que a gente aprendeu. Tem gente que relativiza, fala, ah, que diferença faz eu acreditar em tal coisa, não vai mudar muito na minha vida. E mesmo que a pessoa não perca o firme fundamento no Criador, eu penso que sim, em algum momento isso pode atrapalhá-la nessa jornada de retorno à presença do Pai. Porém, vai do propósito de cada um, vai do trabalho que o Criador tem na vida de cada um, certo? Agora, qual que é o grande problema, né? Agora, chegando diretamente ao ponto que eu quero falar. Eu vejo, atualmente, né, nesses últimos tempos, que eu tenho percebido com mais clareza, muitas pessoas, devido a esse efeito despertar, com muito conhecimento e pouca prática ou praticamente nenhuma prática de fé. Ou seja, pessoas que estão ali com muito conhecimento, com uma verdadeira obesidade mental, né, com uma obesidade de informação, mas na hora de externar para a sua vida, não faz praticamente nada. Não muda em nada. A pessoa fica ali simplesmente parada. Ela não vai pra frente. Não evolui a sua vida, seja no contexto até profissional, financeiro, familiar, e principalmente no âmbito espiritual, que é o mais importante. E aí, essas pessoas deveriam analisar. Peraí, beleza, esse conhecimento, ele é muito revelador, mas por que que na minha vida não tem gerado uma transformação? As pessoas deveriam questionar isso, porque se o conhecimento, ele não é para gerar transformação para você, não é para gerar transformação para as pessoas à sua volta, ele simplesmente não tem valor nenhum. Pelo contrário, ele pode fazer com que o juízo seja maior para você. Porque ao que muito é dado, muito será cobrado. Então, eu percebo que esse efeito despertar criou muitas pessoas bitoladas, muitas pessoas vibrando na frequência do medo, muitas pessoas que são verdadeiras amantes do caos, pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não buscam o Criador, que não tem vida de oração, que não tem vida de santidade, que não tem vida de consagração, e literalmente dedicam suas vidas somente para se alimentar de caos, se alimentar de tragédia. Só focam nos problemas do mundo, mas não focam na solução. Eu acho que quando você entende os problemas do mundo, e muito, isso é excelente, tá? O grande problema é quando você não busca a solução, porque o que mais tem são pessoas carecas de saber que esse mundo jaz no maligno, que esse mundo tem muitos enganos, sociedades secretas, simbologias, não é? Muitas pessoas já estão carecas de saber disso, eu já estou careca de saber disso, mas e a solução para as nossas vidas? É continuar sofocando no problema? Será mesmo que é isso? Olha só para as pessoas que só focam nos problemas, que só focam no caos, que só se alimentam de canais alarmistas, de páginas, que só mostram tragédia e não mostram nada de bom. Olha a vida dessas pessoas, você vê alguma transformação? Você vê alguma edificação? Você vê essas pessoas contribuindo para esse mundo ser um lugar melhor? Ou você vê essas pessoas de forma inconsciente, querendo ou não, sendo alimentadas pelo caos, vibrando no caos e contribuindo para que o caos seja instalado? E aí? O que você acha que realmente está acontecendo? E olha, eu vou ser bem sincero com vocês, eu no começo da minha caminhada, em alguns momentos, eu estava me deixando levar também por isso, tá? Não sou perfeito, sou falho como qualquer outro aqui, às vezes a gente pode se deixar levar sim por essas coisas, porque às vezes a gente fica muito ali, é antenado querendo saber as notícias de última hora, querendo saber o que está acontecendo, então eu ali, principalmente em 2021, comecinho de 2022, eu sinto que eu caí em partes nisso, e querendo ou não transmitir para algumas pessoas a preocupação que eu estava tendo. Então se você está assistindo a algum vídeo meu, e se por algum motivo um dia eu contribui para que você vibre na frequência do medo, porque eu postei notícias assim, sem o filtro necessário, que hoje com mais maturidade eu vejo que é importante, peço desculpas a você de verdade, não tive más intenções, assim como eu creio que muitas dessas pessoas não têm más intenções, mas acabam agindo e acabam contribuindo para o caos, porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, nós devemos ter muito cuidado, muitas vezes não é com aquilo que a gente espalha, com a mensagem que a gente espalha, mas como a gente se espalha essa mensagem, isso faz total diferença. Muitas vezes a mensagem que você vai estar espalhando, é uma mensagem muito boa, é uma mensagem verdadeira, mas dependendo da forma que você transmite essa mensagem, muitas vezes com muito medo, de uma forma muito alarmista, ou até de uma forma muito rude, de uma forma muito grosseira, isso pode fazer com que a mensagem não gere o efeito necessário nas pessoas, muito pelo contrário, em vez de gerar uma bênção, que é o propósito original dela, acaba gerando o caos, em vez de você contribuir para essa pessoa se aproximar do pai, com essa pessoa ser edificada de alguma forma, você contribui para essa pessoa, na verdade, se distanciar do pai de alguma forma, mesmo que ela tenha adquirido conhecimento, ela não adquiriu o mais importante que a transformação. Então, de verdade, eu em partes, eu creio que eu já caí nisso, já teve momentos que eu queria muito compartilhar situações atuais que a gente estava passando, principalmente no Instagram, no YouTube eu sempre busquei trazer estudos mais profundos, teve uma época que eu foquei muito em trazer enganos das teorias científicas, enganos que a gente aprendeu, mas com o tempo eu fui sendo direcionado a trazer mesmo estudos voltados para a palavra, isso é o criador que vai trabalhando em nós, não julgo as pessoas que trazem estudos envolvendo enganos do sistema, desde que elas não alimentem o caos, tá bom? Porque cada um tem um propósito, e desde que você não seja alguém que só solta informação, não estando preocupado como você solta informação, desde que você seja uma pessoa que não haja dessa forma, tudo bem, agora, se você é uma pessoa que age dessa forma, tome muito cuidado, porque muitas vezes você pode estar servindo muito mais ao inimigo do que ao próprio criador que você pensa estar servindo, então o efeito despertar eu vejo que gerou aquilo que fala lá em Daniel 12, no verso 4, o conhecimento se multiplicando, e muitas pessoas andando de um lado para o outro, caminhando de um lado para o outro, e quando a gente lê o texto, o que dá a entender, é que quando fala pessoas caminhando, andando de um lado para o outro, é pessoas que estão perdidas, sem saber para onde ir, pessoas repletas de conhecimento, mas não sabendo como usar desse conhecimento em suas vidas, então é isso que eu quero que vocês reflitam, você, pense bem aí, em que você tem depositado a sua energia, em que você tem focado, você tem realmente focado na transformação, você tem realmente focado naquilo que mais importa, ou você só tem mais sido uma dessas pessoas que se alimenta do caos, que só foca nos problemas do mundo, mas que não foca nas soluções, naquilo que mais importa, e nisso, páginas alarmistas e sensacionalistas, tem muita culpa, tem pessoas que eu creio que não tem mais intenções, agora, tem pessoas que eu vejo que sim, tem más intenções, e perceberam uma forma de monetizar, uma forma de conseguir muitas views, e essas pessoas, eu tenho certeza, pagarão muito caro, se não se arrependerem disso que estão fazendo, pessoas que literalmente mantêm os seus seguidores completamente bitolados, e eu percebo esses efeitos, quando muitas pessoas, elas começam a colocar defeitos onde não tem, começam a querer ver problemas, que muitas vezes não é problema, vou dar um exemplo para você, muitos canais, focam muito na questão das simbologias, que os controladores do mundo, que artistas famosos, acabam transmitindo, e sim, é fato que transmitem mensagem, as simbologias, são uma das principais formas, que esses seres, acabam se comunicando, esses artistas, muitas vezes, são apenas fantoches, eles nem tem plena consciência, dessas simbologias, mas acabam sendo usadas, como meio daqueles, que tem o controle, de se comunicarem, e transmitirem uma mensagem, para as massas, para mantê-las, ali completamente programadas, e aprisionadas, num grande ritmo hipnótico, sim, isso acontece, nós já estamos carecas de saber, agora, onde que entra a bitolagem, em cima disso, é quando a pessoa, ela começa a querer ver, simbologia, e mensagem subliminar, em tudo, inclusive, aonde não tem, inclusive, em pessoas comuns, que nem tem esse conhecimento, acorda gente, não é assim também, a todo mundo, está envolvido, não é dessa forma, vou dar um exemplo, para você, uma coisa, um artista extremamente famoso, passar claramente, numa música, lá, uma servidão, ao inimigo, de nossas almas, beleza, quantos artistas, aí, não estão fazendo isso, de forma explícita, não é mesmo, isso está mais do que claro, agora, outra coisa, é você, por exemplo, você, uma pessoa comum, trabalhador, mas, que muitas vezes, não tem muito conhecimento, você vai lá, e compra uma roupa, de uma marca famosa, você não faz ideia, que essa marca famosa, tem simbologias ocultas, e que essas simbologias, carregam uma mensagem, e acabam usando, dessa roupa, no seu dia a dia, aí, imagina só, esse tipo de pessoa, que vive, bitolada, que vive vibrando, na frequência do medo, ela vê você, usando, uma roupa, que tem, alguma simbologia, ela já começa, a te acusar, você está envolvido, com sociedades secretas, por que você está usando, essa simbologia, ah, mas você, começa a te acusar, de tudo que é coisa, sabe, e você, sem entender nada, então assim, eu percebo, que tem pessoas, que literalmente, estão caçando defeitos, estão caçando problemas, aonde não tem, essas pessoas, estão completamente, bitoladas, e nitidamente, são pessoas, que não se alimentam, da palavra, são pessoas, que só ficam aí, procurando por teorias, na internet, teorias, que muitas vezes, nem são tão bem fundamentadas, nem são necessariamente, verdade, são opiniões, pessoais, que as pessoas, acabaram acreditando, como verdade absoluta, se você, pensa, que nesse meio, do despertar, tem só, mensagem verdadeira, você está muito enganado, tem muita gente aí, que está adorando ET, tem muita gente aí, falando que, a bíblia, é um livro, que a elite usa, que Jesus, era apenas, um mestre, ou era, um alienígena, sabe, tem gente, que inventa cada coisa, que o, Deus do antigo testamento, é Yaldabaoth, é o Demiurgo, é um ser maligno, então assim, nem tudo, que o pessoal do despertar, coloca, é verdade, não, acorda, tá, você tem que ter um filtro, você tem que ter um carimpo, um discernimento, é necessário, que você tenha isso, senão, você vai entrar, numa bitolagem, quando vê, você vai estar, num estado pior, do que o estado, quando você estava, na ignorância, porque como eu falei, às vezes, a pessoa, na ignorância, por mais que ela erre, por mais que ela possa estar perdida, às vezes, ela fica menos perdida, do que uma pessoa, que começa a adquirir, muito conhecimento, que até compreende, em partes, a realidade, mas começa a entrar, extremos, começa a entrar, em um monte de bitolagem, e o estado dela, torna-se pior, do que o estado primário, e isso pode acarretar, até no juízo maior, também, então assim, tome muito cuidado, com influenciadores, que você acompanha, com o tipo de conteúdo, que você consome, até de pessoas, assim, que partilham na palavra, em tudo, você tem que conferir, e como eu falei, mais uma vez, o conhecimento, ele é, sim, uma bênção, desde que você saiba, como usufruir dele, na sua vida, eu sou alguém, que eu sinto, sim, uma vontade, muito grande, de externar, de compartilhar, estudos profundos, só que algo, que o criador, colocou no meu coração, e aí entra mais uma vez, que às vezes, a gente pode ter errado, no meu caso, eu penso que eu já errei algumas vezes, de compartilhar, alguns conhecimentos, mais profundos, para muita gente, sabe, hoje eu entendo, que tem conhecimentos, que eu não posso compartilhar, para muitas pessoas, é só ver como que, Yeshua agia, tem mensagens, que ele só compartilhava, com seus discípulos, tem mensagens, que ele até compartilhava, com as multidões, mas até em forma de parábolas, a forma dele transmitir parábolas, é porque tem mensagens, que não é para todo mundo, entendeu? Então assim, tem mensagens, que eu entendo, que por mais que eu acredite, tem mensagens, que eu não devo nem espalhar, na internet, inclusive algumas, eu nem falo, porque eu penso, que pode gerar confusão, não vai gerar edificação, outras mensagens, eu vejo, que dá para espalhar, mas para um grupo, mais seleto, agora uma mensagem, mais básica, ou uma mensagem, que até pode ter, uma certa profundidade, mas que talvez não gere tanto escândalo, aí sim eu posso atingir mais pessoas, então hoje, o discernimento que o Pai me deu foi isso, que eu devo focar no evangelho básico, que eu devo sim, espalhar essa mensagem básica, às vezes falar da vida mesmo, de comportamento, envolvendo a obediência, envolvendo a santidade, e alguns estudos mais profundos, para um grupo seleto de pessoas, mas é claro, vai do direcionamento que cada um recebe, e eu sei muito bem, do direcionamento que eu recebi, mas tem pessoas que infelizmente não, que acham que deve compartilhar com todo mundo, e todo mundo vai entender como ela, não funciona dessa maneira, cada pessoa tem um dom, cada pessoa tem um talento, então você tem que ter cuidado, porque para muitas pessoas, essa mensagem, mesmo que ela seja divina, sagrada, inspirada, pode gerar confusão, não gera edificação, e pode gerar até um afastamento, muitas das vezes, por quê? Porque é como se você estivesse dando, um pedaço de carne, para um bebê, sabe? Como é que o bebê vai engolir um pedaço de carne? Ele vai engasgar, entendeu? Isso pode gerar muitos problemas para ele, então assim, a gente tem que ter paciência, inclusive sobre paciência, é outra coisa que eu vejo, que tem pessoas que não percebem, mas se deixam levar, nós devemos ter paciência, com aqueles que não tem o mesmo nível, de revelação do que a gente, não é porque a pessoa, às vezes não tem o mesmo nível de revelação, que ela está mais distante do reino dos céus do que você, muitas vezes não tem nada a ver com isso, às vezes até o contrário, às vezes a pessoa é muito mais simples de entendimento, mas quando você olha a vida dela, ela tem uma vida de devoção muito maior, e você, por mais que tenha conhecimento, às vezes você não tem uma vida de devoção tão grande assim, então não pense que é o conhecimento, que vai te fazer estar mais próximo do pai, o que vai fazer realmente a vida de busca, uma vida dedicada aos serviços ao Criador, uma vida onde a primazia dela, é buscá-lo, é adorá-lo, é servi-lo, é isso no final que mais conta, é mais conta, é isso que eu quero dizer, então assim meus irmãos, é basicamente isso, tome cuidado para você não ser mais um bitolado, que tem sua vida paralisada, que contribui para o mundo estar em caos, porque quando você vibra na frequência do medo, entendendo que todos nós emitimos uma certa frequência, você contribui para que o campo eletromagnético à sua volte, também esteja sobrecarregado, para você realmente ser o contraponto disso tudo, ser o contraponto do apocalipse, ser o contraponto desses planos, que esses controladores querem estabelecer na humanidade, você tem que viver em consagração, em santidade, em adoração, vibrar em altas frequências, vibrar na frequência do amor, sendo uma pessoa que busca se doar, que busca servir ao próximo de fato, fazer a diferença de alguma maneira, e não ser alguém que só tem informação, 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 mas na hora do vamos ver, não coloca nada em prática, e a vida fica completamente estagnada, muitas vezes fica até pior, do que no estado primeiro, então, tome cuidado para você não ser mais um, que acaba caindo nisso, tome cuidado para você não ser mais um bitolado, que começa a ver trevas, aonde não tem, e isso sabe o que revela? revela as trevas que está dentro da própria pessoa, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo estará em trevas, tudo estará em trevas, você verá trevas em tudo, entendeu? Entendeu como que os nossos olhos contam? Entendeu como que as pessoas que sofocam em estudar sociedades secretas, nova ordem mundial, estudar só os enganos do mundo, elas não estão na luz, elas literalmente só se alimentam das trevas, como é que elas vão colher luz na vida delas? Não tem como, a conta é muito simples de fechar, agora, se você é alguém que sabe separar as coisas, em alguns momentos estuda sim, para entender, para estar bem antenado, ter um discernimento em cima disso, aí já é outra coisa, essa mensagem não é para você, fique tranquilo, não estou criticando quem estuda tais questões, mas que tem um filtro, que tem um discernimento, então é basicamente isso, e outra coisa também, isso eu vou falar mais para frente, a gente tem que entender uma coisa, não é porque tem pessoas que tem o dom do conhecimento, e que acabam tendo uma facilidade para adquirir o conhecimento mais profundo, que você não compreende, que essa pessoa está se desviando, que essa pessoa está adentrando em enganos, muitas vezes é porque essa pessoa está enxergando algo que você não está, você deve respeitar essa pessoa, e ver realmente o testemunho da vida dela, porque é isso no final que mais vai contar, assim como você que tem mais conhecimento, e às vezes a pessoa não tem, e você começa a atacar pedra dessa pessoa, você não está agindo de uma forma sábia, você está servindo de pedra de tropeço na verdade, porque essa pessoa tem um direcionamento do pai, ela tem o tempo dela para compreender algumas coisas, e como eu falei, às vezes o dom dela é outro, às vezes o dom dela é evangelizar outras pessoas, com o evangelho mais básico, com o evangelho mais simples, entende a complexidade de tudo, e quando a gente solta uma informação, ou um conhecimento, a gente deve cuidar e muito, não só no que a gente solta, mas como a gente solta, entendeu tudo isso? Eu espero de verdade que tenha edificado a sua vida, e espero de verdade que você busque a transformação, que você busque a mudança, se você até hoje não buscou, é hora de buscar, é hora de se posicionar, é hora de consumir o alimento que realmente vai edificar a sua alma, o seu interior, o seu espírito, pois nós somos seres espirituais, nós precisamos de um alimento espiritual, não há nada nessa terra que preenche o vazio de uma alma, que um dia esteve diante da presença do Criador, ainda mais entendendo que todos nós um dia estivemos, não é? Eu, pela misericórdia do Pai, como eu falei, já me peguei em alguns momentos, me deixando levar, hoje, não à toa, eu tenho focado mais em estudos da palavra, mesmo muitas vezes estudos assim, do evangelho básico, eu gosto sim de espalhar conhecimentos, que eu vejo que tem, às vezes, tem umas temáticas mais profundas, mas muitas vezes eu gosto sim de voltar ao evangelho básico, inclusive, nessa live aí que fiz hoje, justamente eu foco nesse evangelho básico, que é necessário para todos nós, como fazer o julgamento correto, como exercer a misericórdia, muitas pessoas nesse meio despertar, não compreendem essas coisas, e não praticam essas coisas tão simples, mesmo tendo tanta informação e tanto conhecimento aí guardado, mas julgam precipitadamente, vê uma simbologia na camiseta de uma pessoa, pronto, a pessoa já é mesmo sociedade secreta, não percebem, não entendem a seriedade de você caluniar alguém, de difamar alguém, muitas vezes também a maledicência, nós devemos ter muito cuidado com isso tudo, de levantar falso testemunho, essas pessoas não têm noção da seriedade que isso é, e que ela, ao fazer isso constantemente, ela só vai estar acumulando juízo para si mesma, então assim, para adquirir certos conhecimentos, primeiro a gente precisa consertar o básico, primeiro a gente precisa arrumar o básico, entendeu? Por isso que a prática da fé, ela é tão importante, é por isso que muitas vezes, para algumas pessoas que talvez não tenham dom, ou que estão no início, o melhor que ela pode fazer, é focar ali na prática mais simples, prática do perdão, da misericórdia, de como exercer o amor, de se abster de coisas ilícitas, que a palavra claramente proíbe, como fornicação, como outras coisas, muitas vezes a pessoa tem vício ao alcoolismo, ela tem que se abster disso, então, às vezes, o necessário é a pessoa aprender isso, guerra espiritual, como orar, como jejuar, como expulsar demônios, como repreender pensamentos ruins, às vezes, uma pessoa está precisando, não é compreender temáticas profundas da Bíblia, ou entender enganos do mundo, ela precisa compreender como que ela pode começar a engatinhar na vida espiritual, entendeu? É por isso que torna-se necessário, vocês, criadores de conteúdos, eu me incluo nisso, às vezes, a gente voltar-se a esse evangelho básico, a esse evangelho simples, mesmo que muitas das vezes o seu propósito principal não seja esse, seja realmente uma temática mais profunda, seja realmente trazer muitas teorias e trazer a verdade por trás de tantas coisas que a gente aprendeu. Como eu falei, às vezes a gente fica com aquela vontade imensa de querer postar um assunto de última hora, desde que você tenha um intuito muito claro, desde que você não fique alarmado e não transmita nenhum alarmismo para as pessoas, não tem problema, só para deixar claro, mas o que eu vejo é que tem muitas pessoas que o tempo todo elas só querem focar em notícias da atualidade, e não se importam como transmitem uma mensagem, que às vezes é até importante para a pessoa, se tiver uma intenção genuína e verdadeira, então muitas vezes, não à toa que muitas vezes eu até me ausento das redes sociais, eu prefiro nem postar nada, se não tiver o intuito de edificar uma alma, de edificar uma vida, se apenas algo ali para jogar para as pessoas não importa como, é preferível nem postar, e fica aqui essa reflexão para você também, se for com esse intuito de só querer ficar ali antenado, jogando para as pessoas, informação, 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 é melhor você nem fazer, porque muitas vezes você pode estar contribuindo para uma pessoa se perder ainda mais, entendeu? Então tenha equilíbrio, tenha discernimento, e tenha essa busca espiritual, tenha essa vida espiritual, e eu espero que de alguma forma eu aqui possa contribuir com isso, contribuir para que você desenvolva espiritualmente, contribuir também para que você adquira conhecimentos, que irão te levar a essa busca espiritual, a esse desejo por buscar pelas coisas do Pai, porque é assim que eu vejo que muitos conhecimentos geram em nós, mesmo que alguns deles não sejam para todos, mas para aqueles que são, com certeza geram uma mudança muito grande, e de fato é libertador, mas é isso, não pretendo estender aqui mais não, acredito que eu já falei, em algumas coisas eu posso até ter sido repetitivo, e espero de verdade, que você se atente a isso, e analise como você tem contribuído para o reino, como você tem contribuído para as pessoas à sua volta, e como você tem transformado a sua vida, você tem realmente percebido essa transformação, você tem percebido uma mudança, você quer que o mundo mude, mas não muda a si mesmo, não é você que tem que mudar primeiro para ir, sim, querer mudar alguma coisa do mundo, então tudo isso eu trago para reflexão, e espero trazer a luz, mas é isso, que o eterno abençoe a todos, até mais.